Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma massagem que eu amo, em um local assim que é super importante a gente dar uma atenção especial. E eu já explico um pouquinho mais pra vocês o porquê. Mas hoje nós vamos fazer uma massagem na região da panturrilha, conhecida também popularmente como a batata da perna. E eu vou utilizar um creme que eu tenho amado, que é o creme da Tulipia. Também já já eu mostro pra vocês um pouquinho mais sobre ele. E vamos começar então. Eu, logo vocês já podem perceber que eu coloquei uma almofada, já dei essa dica aqui pra vocês em shorts e em outros vídeos, pra gente levar um pouquinho a perna. Não são todos os clientes que gostam, mas a maioria prefere, gente, e dá um conforto quando o paciente ele tá em decúpto ventral, né, quando ele tá de barriga pra baixo, e a gente apoiar as pernas dessa forma. Além da gente levar, favorecer ali a circulação, auxilia bastante pra você que é profissional também. Não ficar tão corcunda, não se abaixar tanto pra fazer as manobras da massagem. Então eu começo aplicando o creme nas minhas mãos, em seguida já trabalhando com deslizamento superficial. E de forma ali, gradativa, a gente vai aumentando essa pressão das mãos também. Aqui eu tava tirando um cabelinho, um pelinho, não lembro agora, não me recordo. Mas é sempre bom a gente tirar, porque eu, por exemplo, eu tenho pavor quando cai um cabelo em mim, assim, nas minhas costas, no meu braço, porque começa a coçar. Então imagina o seu paciente ali deitado na maca, com o cabelo dele mesmo, às vezes pode acontecer um pelinho da roupa, enfim, ou um fiozinho de cabelo, e ele querer relaxar e tá coçando, e ele às vezes, ou ela, com vergonha de falar com você. Então presta atenção pra tirar e deixá-lo o mais confortável possível. Aqui a gente já começa a visualizar que eu tô aumentando a pressão das minhas mãos, pra gente melhorar bem a circulação local. E eu começo fazendo movimentos rotativos, seguindo ali a direção, de forma sempre pra cima, tá bom? Eu gosto de fazer esse movimento pra cima da perna, pra gente auxiliar ali no retorno venoso sanguíneo. E aqui, no caso, eu tô massageando com as pontinhas dos meus dedos. É por isso que é importante que a gente mantenha sempre as nossas unhas cortadinhas num tamanho ideal, porque esse movimento, se eu tivesse uma unha comprida, por exemplo, já ia arranhar a minha paciente. E não seria nem um pouco agradável. Então a gente começa ali massageando, e percebam que os meus polegares, eles ficam mais fixos, só caminhando junto com as minhas mãos, pra gente dar umas descansadinhas, descansadas, né? Pra ele um pouquinho, porque o bichinho trabalha, gente. Na massagem, polegar, trabalha bastante. Se você tá gostando desse vídeo, gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal, curte pra mim, porque é muito importante a sua curtida. Faz com que o YouTube recomende esse vídeo pra outras pessoas, faz com que eu entenda que esse conteúdo é relevante, que é bom pra eu trazer mais. sempre do mesmo nicho, enfim, pra vocês também aqui no canal. O YouTube hoje, não só hoje, mas há muito tempo, ele é meu trabalho. Então tudo que eu gravo aqui com vocês é com muita dedicação, é um tempo que eu me dedico, é estudo, é planejamento, roteiro. Então tudo isso que vocês fazem contribui também pro meu trabalho. E eu fico muito feliz. Aqui eu já tô massageando, próximo aí é o calcanhar. E vou fazendo movimentos ali, ascendentes. Tava fugindo o nome, gente, falei naquela hora pra cima. Ascendentes. Utilizando bem a pressão aqui das palmas das minhas mãos. Massageando um pouquinho também essa parte posterior dos pés. E é muito importante a gente massagear a panturrilha, porque a panturrilha, ela tem um músculo ali muito importante que na contração e nos movimentos da massagem, a gente chama de o segundo coração. Então conforme ele contrai e relaxa, ele favorece a ação que a gente, às vezes, não tem por conta da gravidade, né? Porque a gente fica muito tempo em pé, do retorno venoso. Então o retorno venoso é tudo aquilo que volta ali, de volta pro coração, o sangue ali que tá carregado, que volta diretamente pro nosso coração. Então muitas vezes as pessoas, elas sentem as pernas cansadas. Eu, por conta do meu trabalho, né? Eu fico, quando eu gravo os vídeos, eu atendo, eu fico muito tempo em pé. Então às vezes no final do dia, eu sinto a minha perna, gente, como se a minha circulação mesmo estivesse pulsando. Uma sensação muito de cansaço, né? Muitas vezes carregada de dor, enfim. Então a massagem, ela ajuda e muito. Fora que é lógico, né? Uma boa prática de atividade física, ingestão de água, tudo isso colabora. E faz com que a gente tenha esses incômodos cada vez menos, né? Mas a massagem, ela contribui muito. E ela é muito rica nesses benefícios, principalmente nessa questão de melhora ali do fluxo sanguíneo. Eu pego um pouquinho mais de creme, percebam que eu não tirei a minha mão, né? O contato ali da minha paciente. Isso é muito importante também. Eu ensino no meu aulão de massagem. A respeito disso. E aqui eu já aproveito também com os meus polegares e vou massageando a região dos pés. Porque percebam que com o travesseiro, o pé, ele não fica de lado. Porque muitas vezes, quando o paciente vira, o pé acaba ficando meio pro lado e fica difícil pra gente massagear. Então, dessa forma, com o travesseiro dando um apoio e elevando, além da gente melhorar ali a massagem, melhorar o conforto dele, o posicionamento dele, auxilia também pra nós profissionais. Aqui eu vou fazendo movimentos rotativos, também com as falanges, só que agora as mais distais. Essa parte aqui do meio do ossinho mesmo, da mão, onde a gente consegue sentir quando a gente dobra os nossos dedos, sabe? Só que tomem cuidado com esse movimento pra não forçar tanto, tá bom? Não é pra machucar, é pra trazer um conforto. Então, a gente vai fazendo movimentos rotativos, mas sem exagerar, na mão. Aí eu volto deslizando. E vou puxando com deslicadeza, mas sem soltar o membro ali, indo devagarzinho voltando ele pro travesseiro. E aí eu mostrei aqui pra vocês o creme da Tulipa, que eu falei no começo do vídeo. Esse aqui é o Bore HD. Eu amo esse creme, ele tem um cheirinho de bebê assinado pela Francine. E ele é um creme, gente, que rende muito. O bichinho, ele é incrível. Ele é um creme de massagem que contribui pra redução de medidas, contribui pra flacidez, né? Pra diversos protocolos. Mas eu gosto muito dele, porque ele tem uma ação de acordo com os ativos, né? Que compõem ali esse produto. Favorecendo a redução do inchaço, melhorando a circulação. E ele não deixa um aspecto pegajoso. E eu sei disso, porque eu também faço massagem, faço drenagem. E as minhas amigas, que são profissionais também da área esteticista, que fazem em mim, elas utilizam esse produto. E foi por conta dela, até a Camila, que eu conheci. E eu já me apaixonei desde a hora que ela passou em mim, por conta do cheiro, do deslizamento dele. Ele fica super gostoso na pele, sabe? Tem uma textura muito, muito gostosa. De fácil aplicação. E ele vai auxiliar nessa hidratação, nessa tonificação, aumentando a firmeza, ativando também o metabolismo celular, e aumentando a microcirculação periférica, tá bom? E o bom desse creme, é que ele é hipoalergênico. Então, a Flora, ela tem algumas alergias, então ela pensou até no cheirinho. O cheirinho, ele lembra muito talco de bebê. Então, é um cheiro muito suave, que vai ajudar. Além disso, ele é um creme que não tem glúten, ele é livre de parabéns, é livre de petrolatos, opa, petrolatos. Ele é testado dermatologicamente, e ele contribui para vários protocolos, não só esse de massagem, que eu trouxe para vocês aqui hoje, tá bom? Ele conta, então, com a cafeína, que eu falei para vocês, com vitamina E, centela asiática, gengibre, e outros ativos aí, que vão auxiliar em todos esses benefícios, que eu falei para vocês. Lembrando que se vocês quiserem comprar esse creme, outros produtos da linha, ou até mesmo qualquer produto da Tulipia, vocês ganham 10% de desconto. É bastante, gente, 10% de desconto no site, tá? Da marca, apenas no site. Então, coloca meu cupom, tá aqui abaixo, sempre, todo vídeo vocês encontram os meus cupons, né? Tudo que vocês ganham ali, em relação a desconto, coisas relacionadas aos meus infoprodutos, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. E aí, na outra perna, a gente vai repetir esse processo, então, eu vou massageando, aquela hora, a gente falei, falanges, né, distais. Nessa hora, eu estou usando as minhas falanges distais, que são as pontinhas dos dedos. No momento que a gente faz o punho mais fechado, faz aqueles movimentos mais circulares, a gente utiliza as falanges mais, é, que estão aqui na parte medial, tá bom? Então, pra vocês observarem, que tudo contribui ali pra massagem. Então, no meu aulão, inclusive, em diversos outros vídeos aqui no YouTube, que me acompanha mais tempo, sabe disso, é, da importância que eu falo, e eu sempre enfatizo aqui pra vocês, da questão da massagem, de um bom atendimento, de vocês pensarem nos mínimos detalhes. Então, aqui, obviamente, eu estou gravando pra vocês, então, tinha uma iluminação em cima, tinha outros recursos ali, pra que a imagem do vídeo estivesse boa, pra vocês, mas, num atendimento, eu sempre gosto de manter a luz, o mais ameno possível, que fique ali um pouquinho mais escurinho, com uma música relaxante, e, quando eu faço um procedimento de drenagem, de massagem, eu gosto de utilizar cremes, que favoreçam ali, de acordo com o que a minha cliente está sentindo. Então, se é uma pele mais flácida, que precisa de uma hidratação, precisa aumentar o tônus ali da pele, melhorar a questão também, de pernas cansadas, de microcirculação, tudo isso, eu escolho cremes que favoreçam ainda mais, por conta dos ativos. Então, os ativos são muito importantes. É claro que o instrumento principal, são as nossas mãos, mas os ativos contribuem ali, pra gerar um resultado, ainda mais satisfatório, e muito melhor, para os nossos pacientes. e muito melhor. E muito melhor. E tudo que a gente faz em uma perna, a gente faz na outra também, acompanhando esses movimentos e cada manobra na região da panturrilha. E é um movimento que faz na outra também, acompanhando esses movimentos e cada manobra na região da panturrilha. as pontinhas dos dedos de forma circular e ascendente como é que eu tô mostrando para vocês ele é muito relaxante ele auxilia bastante essa circulação e aqui novamente mostrando para vocês com as falanges mediais bem nessa parte aqui do ossinho que a gente consegue visualizar e sentir da mão a gente vai fazendo movimentos rotativos e no início da massagem conforme eu ensino para vocês que a gente começa com deslizamento superficial e vai aumentando gradativamente a pressão conforme a gente vai terminando aquele membro e a massagem eu vou fazendo o contrário eu vou um pouquinho em pouquinho fazendo esses movimentos ficarem cada vez mais suaves tá para gente finalizar a massagem então é isso meus meus amores eu espero muito que tenham gostado um grande beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma